Informamos aos usuários do Saerb, que em detrimento dessas paralisações que está afetando as BRs, tanto as rodovias federais e as estaduais, o nosso produto químico que é transportado por caminhão-tanque está tendo dificuldade para relaxecer e chegar a Rio Branco. Então, em detrimento disso, nosso estoque de PAC já está se esgotando. Temos um estoque até grande, que atenderia, nunca faltou, mas detrimento dessa situação que está ocorrendo no Brasil, afetou diretamente o nosso estoque. Então, nós estamos tendo dificuldade para manter o estoque e não está chegando os caminhões-tanque para repor o nosso estoque. Então, resolvemos baixar a vazão de tratamento, que saiu de 1.500 para 1.200 litros por segundo. E se não chegar o caminhão até sábado ou domingo, vamos ter que reduzir mais ainda. Mas pedimos a todos vocês que façam uso racional da água, sejam conscientes, não desperdiçam, denunciem o vizinho que está desperdiçando, porque o momento agora requer certas cautelas. Então, o CERB não está medindo esse esforço, procuramos já a PRF do Acre, mas disseram que não tinha jurisdição sobre Rondônia e Mato Grosso, e nós estamos atentos a essa movimentação que está ocorrendo em todo o Brasil. Então, pedimos cautela a todos os usuários e a compreensão de todos nesse momento, que não depende de nós. Foi um caso fortuito, que infelizmente atingiu o nosso tratamento de água de Rio Branco. Então, peço a todos os usuários que façam uso racional da água. E aí E aí E aí E aí